bom gente boa tarde pra vocês né boa tarde boa tarde não boa noite tokyo rai na verdade boa tarde pra vocês né boa noite bom nós vamos ver aqui uma animação de hoje vamos lá ver uma animação aqui peraí vamos ver aqui uma animação aqui uma animação da grinta o anúncio Pode continuar É, pode continuar aqui Oi, Hold, você quer o presente? Eu vou deixar o presente pra cá, tá? Cadê o presente? Fez isso aqui Vamos lá, vamos fechar aqui Vamos esperar o presente, né? Que foi que... Ai, quebrou Quebrou o quê? O que você fez? Eu vou ir embora daqui Ai, gente, hoje é o último dia do mês, né? Hoje é o último dia do mês, hoje É Hoje é o último dia do mês, né? Pois é Não, de fevereiro O Preje 11 fez live hoje, né? O Preje 11, né? Fez uma live hoje bacana, ele fez Bacaninha Vou ficar aqui, fechado aqui, velho Fechando aqui Eu vou tentar, tipo assim, eu vou tentar, tipo assim, zerar Ivonan, sabia? Eu vou tentar zerar Ivonan no próximo vídeo Aí eu vou zerar mesmo, entendeu? Ah, eu tô esperando sair, velho Tô esperando sair, mas o negócio tá tudo fechado, velho Vou ficar pra cá, ó Já vem o grande pá Já vem o grande pá, meu Deus do céu O que o grande pá quer agora? Já quer abrir, já Sai daí Você não vai abrir Vaso aqui, seu grande pá, velho Aham Acho que eu sou burro, é? Pô, vou te marcar aqui Eu sou mais esperto que você Você é burro, você Eu sou mais esperto que você Vamos ser esperto agora Vai Mano, não tá nem igual Você sabe que não tá igual Eu vou mostrar pra você o que é igual aqui Isso aqui é igual por acaso? Pega o presente Então é uma bomba Bem feito Explodiu Isso mesmo Tem que fazer isso Como assim, velho? Explode a gente Ah, passou no relógio Bora, vai se acordar Bora Ai, que sono Vou me acordar Bora, vai se acordar Que porra é essa? Tá perturbando, né, rapaz? Acorda por quê, hein? Eu vou estar por acaso? Pega isso Pega você, isso sim Você tem que aprender as coisas Sai daqui, sai Seu mané Ei, bora comer Bora comer Para de brigar Por favor Vocês são meu filho Vocês Vocês são meu filho Para de ficar brigando Por favor Brigar não é hora de brigar, não Vamos comer Vamos Comendo pra vocês Tô comendo, né? O Vitor também fez uma live Também Gosta no 3G11, né? O Greeny Chapetulo também, né? Ficou bacana também A live Vamos continuar Eu vou fechar essa porta Vamos com essa animação aqui Porque tá repetindo, né? Bora, vem Vem, vem, vem Ah, eu vou ir dormir Deixa o like, gente, tá? Deixa o like Compartilhe o vídeo, tá? Deixa o like Eu vou compartilhar o vídeo Já é 8h30, já Tá bom? Compartilhe o vídeo Deixa o like, tá? 8h30 Ah, esses pessoal Tô tudo dormindo Pensei que tudo De dormir É hora de dormir Parece igual eu de madrugada Quando ficar acordado Vou acordar, Greeny Que isso Me dá, seu mané Você me pegou de mim É pra você ter me dado Quer comer o quê, tu? Sorvete, é? Ah, eu queria um pouco de sorvete Pega isso Ah, eu queria mais um pouquinho Fala sério Você não deixou nem um pouquinho pra mim Vou chorar Ô, mãe Ela não deixou nem um pouquinho pra mim Quem é que não deixou um pouquinho pra você? Eu vou já lá Eu já Você não deixou nem um pouquinho pro meu filho Sai daqui Eu vou fugir daqui Ei Ei, bora abrir essa porta aí Eu não vou abrir não Sai fora Eu vou contar tudo pra minha mãe Eu vou me esconder aqui embaixo Vou me esconder aqui embaixo Eu sou mais esperto que você Que foi, meu filho? Que que tá Que que tá vendo pra você, hein? Que é? Que que tá me perturbando, hein? Eu quero dormir nessa casa aqui Passou meia hora perturbando Bora, cadê a O negócio que ele pegou Seu filho pegou o meu negócio Que negócio? Pega o dinheiro Uau, beleza Nós vamos conseguir dinheiro Nossa Estamos ricos agora Ah, eu consegui o dinheiro Dá bem, ó Eu estou rico agora Consegui o dinheiro, né? Praticamente Ah, gente Eu tô mais orgulhoso Porque amanhã É o aniversário da minha irmã, né? Pois é Tô mais orgulhoso Ah, eu vou levar Eu vou dormir É o último Final É Final não É o último mês do ano, né? Mês Mês de Mês de ano, né? Último Último dia do mês Último dia do mês Isso aí mesmo Errei a palavra Ah, eu Ninguém quer acordar nessa casa Pô, grande pá Vem Senta aqui Ai, que preocupação Essa planta não é nada, rapaz Porra nenhuma Porra nenhuma Eu decoro o marido e mulher Quem que vai se casar aqui Bora Bom, vai eu e ele Né? Se casar Porque eu tô meio jovem Minha mãe deixou eu me casar Então Eu vou ter que me casar agora Por favor Eu não quero se casar com essa bruxa Ah, você vai se casar sim Que que vocês querem fazer o quê? Que eu quero me casar com ela Só que ela não quer Por que você não quer se casar? Ah, deixa isso aí, mano Mãe, tem uma bala nesse Nesse Mano, tem que fazer isso por acaso Praticamente Matar seu marido, velho Ah, eu vou Eu vou É pra Negócio Vou deixar minha maleta aqui Como bate em ninguém Eu vou Eu vou ler do quarto Porque eu vou me esconder aqui dentro Aí eu vou Aí eu vou Deitar aqui Quando Passar horas todinha Rodando Ai, meu Deus do céu Eu vou me acordar Eu Oh, não Pegaram a minha A minha A minha coisa de bater na cabeça, velho De alguém Alguém pegou meu bastão aqui Polícia Vem aqui Oi Que foi, hein Quem foi que pegou teu bastão, hein Algum indivíduo pegou teu bastão? Quem foi que pegou teu bastão? Eu vou sair daqui, eu Você que 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 tá vendo aqui Nessa casa Eu sei que que tá acontecendo Nessa casa aqui Algumas coisas terríveis Isso que pode acontecer, né? Por todo mundo Um bastão é cem reais Quem quiser abrir e comprar aqui Você está roubando Você está roubando O bastão da Granny Você está roubando o bastão da Granny Pode soltar o bastão da Granny Pode soltar Você está roubando você E bora pra polícia Você vai ser preso agora Bora, Baldi Você vai ser preso Na prisão Entra aí Vai, rapaz Eu vou encerrar, gente Eu vou encerrar Ai, que pena Eu tô preso Nossa Eu queria sair daqui Acabar a animação, gente Ai, que coisa Vai acabar o vídeo, na verdade, né? A animação não Ai, eu queria ficar solto Tô pensando aqui Poxa Para a boca Você não vai ficar solto Você me roubou, você Acabou a animação Acabou a animação Ai, acabou E a outra parte Gente, eu espero que vocês aí gostaram, tá? Da animação Se você gostou Compartilhe o vídeo Deixa o like no vídeo, tá? E se inscrever no canal, beleza? Porque A minha ajuda, beleza? A nossa meta tem que chegar A 200 inscritos Nossa meta tem que chegar A 200 inscritos Tá bom? 200 inscritos Beleza? Essa é a nossa meta Se a gente chegar Eu troco Tem que fazer, teu Ai Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo E deixa o like, beleza? Acabou o vídeo Tchau, mas vocês Mande uma boa noite pra vocês Até o próximo dia Tchau Boa noite